Final do ano, brilhando wrestle Muito cash pra mim, muito cash pra tu Meu sonho era ter uma nova azul Tô com a garagem cheia ainda, botei mais um Salve pros moleque e pros parceiro Que tava no corre comigo o ano inteiro DJ do França, solta nóis! Aê família, prestigi esse moleque aqui Que não é de hoje que ele tá batalhando não, certo? Já foi pro nacional por pouco várias vezes, mano Moleque, já não fui pro nacional por pouco Já não foi, né? É, por pouco cê não foi, é, eu errei, foi mal Vai, vai, vai É o guri humano da seletiva Que no hip hop sempre tá nativa Fazendo sua rima e seu legado E por isso que hoje nós fizemos uma disputa de improvisado Foi mal aí pessoas na track Foi mal pessoas na track Eu só vim aqui pra ficar no lugar do cante Furar o pneu e mandar o step Aê! Mas pelo menos eu cheguei na final E mandei o meu rap aqui no instrumental Tem pessoas que gostam e tem pessoas que não gostam Mas tem mais pessoas que não gostam Não, que gostam Namorando É, lusueira Faço a rima que é verdadeira Queria agradecer geral que acompanha Que gosta da minha levada e também da minha manha Queria agradecer geral que está nesse local Porque foi uma energia surreal Uau 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 Vai mais rápido Amém Mas você não vai tão longe Então eu digo a alguém Que eu quero tipo Ser uma pessoa foda Que tipo Mude a vida de alguém Sem vintém Nem tudo é fazer arte Como Leonardo da Vinci Por isso que eu faço arte E as vezes boto requinte Então meu mano Esse é o viés Pegada por pegada Deixa o pés Leonardo dá um 10 Espera Não é tartaruga ninja Não finja Por isso agora meu mano A gente tá nessa esteira Correndo, correndo Parecendo que não chega a lugar algum Mas quem sonha Eu sei que no fim almeja E mano Isso é só um passo Importante pra mim Como pra outros MCs E eu sei toda a dor Toda a morte Todos sonhos Que se escondem nas batalhas Do interior do Brasil É por aí Eu faço isso daqui Por cada menorzinho sonhador Que tá escondido no interior do mundo Que anda 3 horas Pra poder colar na batalha Chega em casa Escuta da própria família Que o menor é vagabundo Eu nunca fui vagabundo Pois coloquei todo meu amor Nas palavras já proferidas Enquanto eles fez do freestyle E o freeze hype Eu fiz dessa porra aqui Meu livre estilo de vida E já que é livre Eu nado até borboleta Mudo esse efeito No passado Isso é treta Na verdade Eu tô nesse corre Pra fazer minhas cordas vocais Virar armamento Sem escopeta Sem bereta Sem armamento Pois o amor Não se contém Nos portes de armas Na verdade Na estante da minha casa Se cê for olhar Cê vai ver que eu tenho Um pote de carmas Cheio até a boca Cansei de errar Umas vezes eu aprendi Que eu posso acertar Mas aí Eu te falo mano Valeu que lua por colar Cê é meu irmão E eu te amo Tamo junto rapaziada Oooo O salve pras batalhas do interior Certo? Sangue na sete As batalhas de Pontal De Araraquara De Sertãozinho Cê está ligado Que nasel corre lá UBS Cusão Rei do estoque Que me deu uma peita Ninguém nunca me deu nada É isso aí A vida é louca Satisfação mano Parabéns rima muito parceiro Tamo junto carai Essa foi a BDA225 Com o campeão inédito aí mano O Guri Pretigiem Sigam ele no Instagram E assistam as batalhas E compartilham mano Mostra o talento desse moleque aí pros outros Tá ligado? Olha o cbc que eu descobri aqui Tá ligado? É nóis Boa noite Deus proteja os meus Nessa longa caminhada Deus proteja os meus Nunca mais vai faltar nada Deus proteja os meus Nessa longa caminhada Deus proteja os meus Nunca mais vai faltar nada